Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou bater uma brevidade de maizena, uma brevidade muito fina, derrete na boca, é uma delícia. Faz tempo que eu não faço, inclusive eu vou usar umas forminhas que era da minha mãe. Eu tenho dela assada lá no meu blog, nessa forminha. Essa forminha era da minha mãe. Ela até costuma enferrujar a forminha antiga, mas fica lindinha as brevidades aqui. Eu vou fazer um pouquinho nessa e um pouquinho, um pouco, se der, né? Se tiver bastante massa, eu vou pôr na forma de pão de mel, porque eu tenho poucas dessas aqui, não tenho muitas. Até eu excluí três que enferrujaram, eu não quero usar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou bater os ovos. São três ovos. É batido assim a mão mesmo. Bom, são três ovos, uma xícara. A xícara que eu medi é de 200 ml. E a xícara que eu tenho aí é de 200 ml. Aliás, quando a gente vai fazer uma receita, a gente sempre mete com a mesma xícara todos os ingredientes. Aí, dá certo. Entendeu? Aqui, a mesma xícara de açúcar refinado. Essa massa é muito fina, viu? Muito fina. Vamos, beleza, mano. Eu já liguei o forno. Agora, eu vou colocar a maizena. São duas xícaras de maizena. Ah, deixa eu pôr manteiga primeiro. A manteiga é temperatura ambiente. Como eles falam, é como pomada, né? Senão, ela não mistura direito e não fica bom. A maizena tem um porém. Ela espalha para... Olha aí. Tem que ir devagar. A manteiga em temperatura ambiente, ela incorpora bem junto com os outros ingredientes. Olha aí. E eu sempre esqueço de tirar. Hoje eu lembrei. Bom, agora a gente vai acrescentar a maizena. Mexendo devagar, senão... A gente toma um banho. Um banho de farinha. Um banho de maizena. Depois a gente vai acrescentar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Fermento de bolo. Bom, agora eu vou bater. Bater bem mesmo. Tiramos esses gruminhos que ficam, né? Olha só que massa fina. A gente bate até levantar a bolha. Eu vou bater mais um pouco e já volto. Olha aí. Já tá levantando bolhas. Agora eu vou colocar o fermento. Já untei as forminhas. Já liguei o forno. Eu vou assar separado. Primeiro eu vou assar essas. Depois aquelas. A massa é muito delicada. Bom. Então vou colocar. Não pode encher muito. Olha aí. Metade da forminha. Eu vou arrumar todas aqui e já mostro pra vocês. Olha que belezinha. Eu separei dez forminhas. Tem mais duas, mas estão enferrujadas. Não tá bonitinha. Eu vou levar então pra assar no forno 180 graus. Agora, pessoal, já untei aqui as, essa não tá usada. Já untei as, as forminhas de pão de forma. Vou assar algumas aqui. Não pode encher muito porque cresce muito. É muito delicada. Tem que colocar menos da metade. Eu já tô colocando aqui porque a primeira remessa já tá quase, quase no ponto. Eu vou lá tirar e vou trazer aqui pra vocês verem. Olha aí. Que fogo por isso que ficou. Elas estão muito quentes. Acabaram de sair do forno. Não pode encher muito. Olha o caso dessa aqui. Agora, essas, eu vou esperar esfriar pra tirar. Essas aqui, eu já coloquei, ó. Acho que até coloquei muito também. E vou levar pra assar. Já já eu trago aqui. Os erros do canal. As brevidades não saíram das forminhas. Não sei o motivo. Não sei se eu não, não tem direito, mas ficou uma delícia. Derrete na boca. Agora, as outras que estão na forminha de pão de mel, eu tô deixando ficar mais moreminha um pouco. Quem sabe é isso, né? Eu tirei muito clarinha. Erros e acertos. Não vou fazer mais naquela forminha. Ela sujou tudo. Não dá tempo de lavar. Olha aí, minha gente. Que belezinha que elas ficaram. Deu mais certo na forminha de pão de mel. E outra coisa, deixar ficar bem moreminha. Bem moreminha. Pra tirar. Senão, não sai. Olha aí. Com certeza, na forminha da minha mãe, eu talvez não tenha untado direito. E deixei ela meia branca. Aí, não assou por baixo. Tirei. Não saiu. Olha aí. Deu um pouquinho de trabalho pra tirar essas aqui também, mas valeu a pena, viu? Olha. E tem mais. As outras não perderam, não. As feinhas. Nós comemos tudo. Pessoal, façam aí. É muito gostosa a brevidade de Maizena. Muito. É uma delícia. Derrete na boca. Mas, primeiro, untar muito bem a forma. Esperar ela ficar marronzinha antes de tirar do forno. Porque, se não assar direito por baixo, muda mesmo. Olha só. Esse é o nosso café da tarde. São servidos? Tá uma delícia. Pessoal, eu vou experimentar. Tá bem sequinha. Vamos lá. Uma delícia. Tá bem assadinha. Tá bem assada pra sair da forninha, né? Não, não sai. Tá bem assadinha. Tá bem assadinha. É muito bom. Deus, muito obrigada por ficar comigo até agora um abraço a todos até a próxima tchau beijo a todos beijo a todos